E aí gente, tudo bem com vocês? Quem fala é o Curve, trazendo mais gameplay comentado. E mano, nesse vídeo de hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre uns rumores que estão rolando aí, cara. Que é... Foi liberado por uma fonte assim, o tanto quanto... Não sei se dá pra dizer confiável, cara, mas ele liberou outros rumores aí que acabaram sendo verdadeiros. Então assim, tem muita gente preocupada aí com esse esquema. Eu não vou falar certinho como é que é, nem vou ler a declaração dele porque já tem outros vídeos que estão fazendo isso. Vocês podem dar uma olhada lá no canal do Hayashi ou no Leo Winchester. Eles trouxeram direitinho lá como é que tá sendo essa história. Mas mano, é basicamente o seguinte, cara. O Black Ops 4 tava em desenvolvimento... Tá em desenvolvimento, né? Tava em desenvolvimento, caralho. Tá em desenvolvimento e... Ele tem indícios de Overwatch, cara. Tipo assim, os caras tavam fazendo um jogo completamente diferente. Um jogo com um herói. Um jogo totalmente diferente de COD, cara. Eles pegaram os streaks. Aí disseram que não ia mais ter streaks. Que ia ser como se fossem uns perks. Só que os perks eram de cada personagem, alguma coisa assim, saca? E aí... Quando você ia matando, é como se fossem os streaks e como se fossem ficando mais fortes. O... As habilidades. Só que o que acontece? Meteram uns negócios lá de movimento avançado, igual tinha no BO3. Ninguém gosta daquela porra. Pelo menos os jogadores... Normais, né? De COD. Imagino que os mais novos que só jogaram no BO3, por exemplo, devem adorar. Mas assim... Quem gosta do COD raiz mesmo, não curte aquela parada. E os caras já tão metendo esse trem de novo na história, mano. E o que que acontece, caras? Tá todo mundo muito preocupado. Muito... Sem saber o que que tá acontecendo. Já tem gente falando que COD vai ser uma bosta. O BO4. Eu acho que você não pode ser tão precipitado assim, véi. Porque... Pelo que eu entendi, eles já tão voltando atrás. Eles fizeram teste com... Com players, né? Põe as pessoas pra testar o jogo. E viram que não tava legal, que o povo não tava gostando. Então, o que que acontece, caras? Eles começaram a voltar atrás já. Eles já tão tentando... Meio que... Mesclar uma coisa com a outra, né? Não vai ser tão Overwatch assim, mas também não vai ser normalzinho. Igual sempre foi, saca? Cara, eu acho isso muito da hora. Eu acho que vale a pena mudar as coisas, cara. Porque tem 10 anos que esse jogo é a mesma coisa sempre. Não muda nada, cara. A única coisa que muda é as armas, os gráficos e os mapas, mano. É isso. O jogo é o mesmo. Tem 10 anos. E, manos, eu sou muito a favor de mudança, cara. Eu acho mudança uma coisa muito válida, muito boa de se fazer com a franquia. O meu medo não é isso, cara. O meu medo não é a mudança em si. Mas é a falta de preparo que eles estão com tão pouco tempo faltando pro lançamento, saca? Porque falta o quê? Uns 5 meses pro lançamento do jogo. E os caras ainda tão mexendo em coisa básica, saca? É justamente o que eu comentei lá no vídeo do Léo e do Hayashi. Que, manos, tá muito na reta final, saca? Era pros caras tacar essas paradas tudo prontas, fi. Multiplayer, esses lances. O meu medo é justamente sair um jogo incompleto, que nem foi esse aqui, cara. Porque, manos, convenhamos. Esse jogo aqui, ele não tem o tanto de conteúdo que ele devia ter, não, cara. E, pelo que eu já entendi, é porque os caras estavam fazendo Advanced Warfare 2. Com o movimento de mochilinha e tudo mais. Só que aí a Activision mandou eles pararem e começar do zero pra fazer esse jogo aqui. Porque eles sacaram que ninguém ia gostar do... Do de mochilinha, né? Devido a todos aquela confusão e tal. Infinite Warfare, uma bosta. Então, eles mandaram fazer de novo. Cara, isso faz sentido demais. Eu vi uma galera comentando isso. Isso faz sentido demais pelo conteúdo que esse jogo aqui tem. Eu não acho que seria um jogo de 3 anos de desenvolvimento. E, caras, o meu medo é isso acontecer com o BO4, saca? Dos caras fazem... Porque, assim, já não vai ter campanha, né? Já cancelaram a campanha. Eu imagino que por causa disso. Porque o pessoal não tava gostando do jogo. Então, assim, o meu medo é o multiplayer também sair incompleto, cara. Porque... Mano, 5 meses pra você desenvolver... Esse tipo de coisa, cara, é pouquíssimo tempo, mano. É quase que nada. Então, caras... Esse é o meu maior medo, mano. A gente pegar um jogo incompleto nesse aqui. E eu vou ficar muito grilado, muito chateado se ele sair desse jeito, mano. Porque, assim, querendo ou não, a Treyarch, ela não costuma desapontar, saca? Eu não acho que a Treyarch vai fazer um jogo cagado, porque os caras têm muita noção, saca? Do que o público gosta. E, mano, eu não acho que vocês têm que hatear nos caras ou falar que não vai comprar o jogo por causa disso. Porque, mano, pode sair um puta de um jogo diferente, uma coisa nova que a franquia tava precisando. E eu não acho que só por ser parecido ou ter alguma coisa com heróis, né? Igual Overwatch, eu não acho que vai ser ruim. O meu medo é justamente sair um jogo incompleto, cara. Isso pra mim é o pior, mano. O pior, mano. Se os caras quiserem meter coisa de DLC lá, igual sempre fazem. Mano, aí eu acho que vai cagar com o jogo, vai estragar o jogo e vai fuder com a franquia, velho. Porque, assim, já tá todo mundo meio preocupado, né? Eu acho que é um pouco cedo ainda pra preocupar. Porque, cara, não tem confirmação oficial esses rumores. Só o Charlie Intel, que é uma fonte até que, assim, né? É razoável e esse outro carinha que tão falando sobre isso, saca? Então, assim, não foi tão confirmado igual os outros rumores. Mas, caras, eu acho que o que a gente tem que fazer é esperar pra ver, mano. Esperar o tempo mesmo e os trailers de revelação que vão ter, né? E daí a gente vê o que aconteceu com o COD ou não, cara. Mas, mano, eu já adianto que eu acho da hora, mano, essa mudança. Eu curto pra caramba essa ideia. Eu acho que uma mistura de Overwatch com COD seria muito da hora. Muito da hora, se fosse bem feito, né? O que eu não acho difícil vindo da Treyarch. O foda é, mano... Ai, velho, eu espero que não saia uma caganeira, velho. Uma caganeira. Mas, cara, o jeito é esperar pra ver, né, velho? Eu só queria que vocês, pessoas que assistem os meus vídeos, tivessem um pouquinho mais de discernimento. Porque eu já vi muita gente babacona comentando no vídeo do Léo, no vídeo do Hayashi. O povo chorando lá. Eu queria um BO2, mano. Sai dessa, velho. Sai do passado, cara. O passado tá lá. O BO2 tá lá. Se você quer BO2, você vai lá e joga, mano. Eles não vão lançar um jogo idêntico ao BO2. Porque você gosta de BO2, cara. Tem gente que não gosta de BO2. Então, assim... Vocês não podem pensar dessa forma, cara. Da mesma forma, vocês não podem retear o bagulho. Falar que não vai comprar sem nem ter visto como é que é, cara. Esse que eu acho que é pior, mano. Eu ia comprar BO4, mas não vou comprar mais. Não, mano. Não faz isso, cara. Não faz isso. Espera pra ver. Se você ver e não gostar... Se você ver o trailer, alguma coisa assim... Daqui um mês vai lançar... E não gostar... Aí sim, mano. Tudo bem. Sua opinião. Beleza. Não gostou, não compra. Não joga. Mas, mano... Ficar de... Não, velho. Isso pra mim é infantil. Isso é infantil, cara. Você tem que ter noção das coisas, saca? Eu falo isso porque... Eu vejo muita gente sem noção. Eu fico indignado, cara. Eu fico pensando... Mano, como, velho? Como? Isso é possível. Não tem lógica, cara. Então, assim... Eu falar essas coisas pra vocês... É meio que a minha forma de tentar... Mudar a cabeça das pessoas, né? O que é um pouco difícil. Talvez até impossível. Mas eu, pelo menos, faço a minha parte. Então, manos... Eu acho que vocês não devem hatear no bagulho. Só porque vai ser diferente. Eu acho que seria ótimo se fosse diferente. Eu acho que vale a pena hatear se vir incompleto, cara. Porque aí é outra coisa. Você tá pagando um negócio caro pra ele não vir completo, cara. Não tem lógica. Eu sempre reclamo disso no WW2. E tem neguinho que vem... Vem tirar satisfação comigo, saca? Mano, eu tô pagando 300 reais no jogo. Eu quero ele completo. Eu quero ele com tudo que eu tenho direito, cara. Não existe isso de... Ai, demora pros caras implementarem. Mano, não tem nada a ver, velho. Eles tiveram 3 anos pra fazer o bagulho. E eu paguei 300 conto nessa porra, mano. Então, assim... Eu acho muito sem noção as pessoas que falam isso, cara. Porque, mano, você tem direito como consumidor, cara. Não é essa bagunça assim também, não. Então, caras, o que eu acho que a gente devia preocupar mais é com o desenvolvimento do jogo em si. Se os caras estão entregando um jogo completo, um jogo decente, que vale a grana que você tá pagando, ao invés de ter mudança ou não, saca? Porque, mano, me fala. Ninguém gostava das mochilinhas jato. Foi uma mudança. E os caras fizeram o BO3, que foi um jogo do caralho, saca? Então, assim, o problema não é a mudança em si. Vocês não preocupem com mudança, cara. Eu tenho certeza que eles não vão fazer um jogo cagado. Até porque, se eles fizeram, eles vão perder dinheiro. E eles não querem isso, saca? Eles são muito espertos em relação a dinheiro. Então, assim, eu acho que um jogo bom vai ser, mano. Isso eu não tenho dúvida. Mas, caras, é isso aí. Opa. Eu tô comentando ao vivo, por isso que a gameplay não tá lá, essas coisas. Tá bem mais ou menos assim. Mas, caras, era isso que eu tinha pra falar. Eu não ia fazer um vídeo sobre isso. Mas, como eu vi muita gente sem noção na internet, eu resolvi fazer pra pelo menos que os meus seguidores entendam um pouco da situação e tenham mais um pouco de noção. Então, mano, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comentem pra mim o que você acha dessa situação. Qual a sua opinião. E aí a gente tem uma discussão saudável aí nos comentários. Sem xingar, sem briga, né? Uma discussão de gente grande. Então, vai lá, comenta aí. Não esquece de se inscrever se você não é inscrito. E é nóis, mano. Valeu, falou e fui.